Olá, eu sou a Cris Lima, sou aluna do Professor Wallace no curso Salto Quântico e gostaria de deixar um depoimento sobre todas as transformações que eu tenho conquistado através do curso. A primeira grande conquista que eu atribuo ao curso foi ter feito as pazes com o meu passado, compreender que só a partir de um sentimento de gratidão com tudo o que eu já vivi, de bom ou de ruim, e um sentimento de gratidão a todas as pessoas que já participaram da minha vida ou que participam, é que me fazem uma pessoa plena. Outro ponto positivo que eu atribuo ao curso é o módulo Transforme um Hábito por Mês. Eu compreendi que a partir da introdução de novos hábitos saudáveis e positivos na nossa vida, praticamente passamos a anular um hábito ruim ou negativo da nossa vida. Eu sempre tomei, passei boa parte da minha vida tomando muitos analgésicos por conta de dor de cabeça, por conta de dores na coluna e a partir dessa transformação de velhos hábitos em hábitos novos mais saudáveis, eu tenho deixado de tomar essa quantidade absurda de analgésicos que eu tomava. Outra coisa com a qual eu gostaria de fechar esse depoimento é que eu era uma pessoa extremamente controladora, eu queria estar sempre no controle de tudo o que aconteceu ao meu redor, eu queria sempre me antecipar, eu estava sempre querendo me antecipar a tudo, e isso é impossível. Com o curso eu compreendi, eu aprendi que a única coisa que eu posso e devo controlar é como eu recebo os eventos externos, como que eu recebo as coisas que acontecem, e aí sim eu posso transformá-las de verdade na minha vida. E com tudo isso eu me tornei uma mãe melhor, uma professora melhor, e com certeza uma crise muito mais feliz. E eu costumo brincar até que a palavra salto, do salto quântico, ela é bastante poética, porque o salto é realmente um salto, é aquilo que a gente se lança, eu me lancei a uma vida muito melhor desde que eu iniciei o curso, e eu só tenho a agradecer ao professor e toda a sua equipe por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada!